E aí, escolhemos pra começar o programa de hoje uma notícia que no primeiro momento deixou a gente triste, mas depois a gente entendeu que se ele, que é a pessoa envolvida, não está triste, não temos razão pra ficar assim. Vamos falar de Renato Aragão, sim, que depois de 44 anos de contrato com a Rede Globo, agora já não pertence mais à emissora, né? Sabe o que eu fico pensando? Na minha opinião, o Renato Aragão tinha que ter até uma porcentagem da emissora, sei lá, 5%, um contrato vitalício. A gente está falando de um artista que tem praticamente 90 anos de idade. Nós estamos falando de um artista que fez 20 anos de sucesso estarrecedor com os Trapalhões, que é um dos maiores cases de sucesso da história da TV brasileira. E de tudo, na hora que estava lendo aqui, eu sabia, como todos nós que assistimos televisão, que a relação do Renato Aragão com o Criança Esperança. Pra mim, ele tinha sido escolhido, ignorância minha, não sei se tem mais gente também que não sabia disso. Ele era o cara responsável, o embaixador do Criança Esperança, o cara que abria, sempre falava nos momentos mais importantes, tipo, Silvio Santos está para o Teleton como o Renato Aragão estava para o Criança Esperança. Mas ele foi o criador do Criança Esperança, que, na real, é o maior projeto da Rede Globo em ajudar o próximo, né? O resto é negócio, é uma empresa como qualquer outra, cria um programa para vender anúncio e por aí vai. Achei muito estranho, porque uma coisa é, por mais que o Didi diga, nosso Renato Aragão, que ele está muito feliz, que ele tem outros projetos, eu nunca vi na minha vida alguém ficar feliz com o contrato ser rompido. Então ele está contando, tipo, acho que ele está dizendo para todos nós, não é o momento dele falar que está triste, está tudo muito bom, ele tem uma carreira enorme, tem outras coisas para fazer. Mas que golpe, sabia? Que golpe um negócio desse? Tem gente que não pode, não pode, eu acho. Tem um Didi, um Chico Anísio, tem gente que é prata da casa. É que, assim, tem males que vêm para o bem. Então, por exemplo, eu sempre falo aqui no programa, porque é frequente essa notícia, de o artista X não tem mais contrato com a Rede Globo, agora é um contrato por obra. Cada vez mais, e isso é mais rotineiro aqui no programa, a gente está sempre falando uma notícia envolvendo alguém que a Rede Globo dispensou a pessoa. Só que aí você olha o lado bom. Eu lembro do Bruno Galhaço, era isso que eu queria chegar. O Bruno Galhaço, quando a gente deu essa notícia dele aqui, ele se posicionou dizendo o seguinte, que agora ele conseguiria fazer outros trabalhos. Então, por exemplo, o Renato Aragão é um cara que já está há bastante tempo fora do ar. Com exceção do Criança Esperança, que ele aparecia ali todos os anos, eu nem sei dizer qual foi o último trabalho dele com a Rede Globo. Então, pensa, para um cara como o Renato, que está aí há 44 anos na Rede Globo, produzindo sem parar, para ele ficar parado, deve ser uma coisa enlouquecedora. Prova disso é que a gente vê na rede social dele, que ele está o tempo inteiro produzindo vídeos engraçados, ele com a mulher, com a filha e tudo mais. Então, ele tem essa necessidade. Então, eu entendi ali, quando ele falou que ficou feliz, porque, com certeza, outros lugares, já que não existe mais uma exclusividade, vão entrar em contato com ele para que ele possa produzir alguma coisa. Que os anjos digam amém para o que você está falando, tomara. Mas que é difícil, com essa idade, entrar num outro projeto, entrar num outro emissor onde você não conhece nada, sabe? Ou fazer até um projeto que seja para um Netflix, para um Amazon, aliás, diz que ele está conversando com esses dois canais. Quando você fala da criatividade dele, do tempo que ele ficou fora do ar, podemos esperar. Então, se ele fizer um novo projeto em algum lugar, que ele deve ter muita coisa engavetada, né? Muita criação que foi feita. Podemos imaginar, então, o Dedé não estava louco para fazer coisas? Podia juntar, assim, Didi, o Dedé e tentar aí criar uma coisa nova. Mas quero ver como vai ser o Criança Esperança. Se bem, Criança Esperança, ele deve aparecer lá pontualmente. Olha o post dele. São 44 anos de estrada e me vejo diante. E me vejo diante a uma mudança. São novos tempos, novos parceiros, novos projetos e novos desafios. Minha grande parceira durante esses anos foi a Rede Globo, que me acostumei a chamar de minha casa. Mas diante a esses novos tempos e políticas internas de contratação, vamos iniciar uma nova fase e trabalhos pontuais. Tenho minha vida pessoal e profissional a fluidez e equilíbrio. Vou onde meu público espera que eu esteja e, melhor ainda, onde não esperam, pois sempre gostei e gosto de surpreendê-los. E não será diferente nesta nova fase. Já estou com as novas oportunidades de trabalho e novos tempos que estão prestes a se iniciar. Tomara que sim, tomara que viva bem. Mas eu acho que a gente escolheu essa notícia para abrir o programa e para falar. Porque, Didi, você é muito importante para todos nós, para a família. Imagina, há quanto tempo o Trapalhões saiu do ar? E se entrar a vinheta aqui, todo mundo sabe, a música... Todos os personagens, jargão. É muita coisa muito importante que ele criou. Fora o Criança Esperança, que definitivamente é o projeto mais lindo. E falando dos Trapalhões, imagina aí quantos e quantos memes existem, não só com o Didi, não só com o Mussum, Zacarias... Mussum era cantor. Então, todos esses personagens. E é uma coisa que sempre estará viva entre nós aqui. A gente consome até hoje. É muito louco, porque os Trapalhões não é um programa que está no ar. Mas é uma coisa que a gente não deixa morrer. A gente sempre deixa vivo. E aí, com essa possibilidade agora, saindo da Rede Globo, sem exclusividade, por que não? Vai que surge uma ideia aí de juntar ele com o Dedé. A gente vai adorar. Se quiser, você pode vir para cá, Didi. Se junta eu, você, a Márcia e o Franklin, já é um Trapalhões aí 2020.